Foi lançado o novo iPhone 14 e 14 Pro. Temos agora um modelo com notch reduzido, com software que se adapta a isso. Temos também um novo Apple Watch Ultra, um AirPods Pro também atualizado e mais algumas outras coisas novas nesse ano. Eu acho que, assim, é um mix de sentimentos que eu tenho aqui porque tem algumas atualizações que são legais, outras que não mudaram quase nada e que eu fico perguntando, pra quê? Mas vamos discutir sobre tudo isso agora. E claro, se você quiser comprar um iPhone agora ou no futuro, não esquece de usar o Comparador Escolha Segura, nossa extensão que funciona pra browser no computador ou aplicativo Android, que compara preços, peça cupons automaticamente em qualquer loja que você for e, claro, te permite criar alertas pra sempre pagar mais barato. O link tá aqui na descrição e deixa eu dar minha opinião sobre os novos lançamentos. Como vocês vão perceber durante todo esse vídeo, esse recente lançamento da Apple tá muito parecido com o lançamento da Samsung, que a gente falou algumas semanas atrás. É aquela coisa, em time que tá ganhando você não mexe muito e a verdade é que o segmento de smartphones anda muito maduro, então quase não tem o que mexer. Pra mim que crio vídeo sobre o tema, isso é muito chato. Eu tenho que ser sincero com vocês. Tem hora que não tem muito o que falar. E o iPhone 14, não o Pro, tá? O 14 normal é um caso como esse. Porque o que eles fizeram esse ano? A grande diferença que temos por aqui é que, além de um modelo de 6.1 polegadas, temos agora também um modelo de 6.7 polegadas com duas câmeras, que é o modelo normal. A única atualização que esses dois modelos vão ter são em suas câmeras. Então a câmera frontal recebeu um upgrade, onde ela consegue captar mais luz. E as traseiras também, elas têm aberturas maiores. Isso funciona em conjunto com a Photonic Engine, que é basicamente um processo de pegar aquele Deep Fusion, que acontecia um pouco mais pra frente no processo de captura de imagem, puxar logo pro começo e fazer com que algumas outras etapas sejam modificadas. Então é tipo um Deep Fusion versão 2 que tá acontecendo aqui, mas eles quiseram dar um nome novo, porque sim, eles adoram dar nome novo, Photonic Engine, sei lá como funciona isso daí. O ponto é, todos os celulares desse ano, o 14 e o 14 Pro, eles vão conseguir captar mais luz em baixa luz. Ou seja, ele vai trazer melhores fotos noturnas e em média luz. Isso daí é bem legal. A gente sabe como o Deep Fusion ajudou muito a melhorar a qualidade das fotos dos celulares da Apple, alguns anos atrás, mesmo sem mudar nos sensores, mas nesse ano aqui também tivemos sensores maiores. Então é de se esperar que essa qualidade fique legal. Mas assim, não é nada disruptivo, a gente só vai pegar o que já tinha, o que já havia sido feito anteriormente, e melhorar um pouco em média e baixa luz. Tá aí, o que eu faço, né? Eu pego meu papelzinho aqui, e vou ver o que mais que tem para falar do iPhone 14. E o resumo é nada, nada. Não, eu não estou brincando com vocês. O iPhone 14, ele utiliza o mesmo chipset, que é o A15 Bionic, do modelo anterior, do 13. Ele só mudou então as câmeras. E é isso, e tem um modelo maior. Pronto, acabou. Nem o processador eles mudaram de um ano para o outro. Só que nos Estados Unidos, e pelo que eu entendi só vai acontecer nos Estados Unidos, eles tiraram uma coisa, que é a bandeja de cartão SIM. Então eles estão tentando fazer com que os modelos lá dos Estados Unidos, não tenham mais cartão SIM, seja o eSIM, que já funciona como um segundo cartão aqui no Brasil também. Isso é o futuro para a maioria dos celulares, eu entendo, e com a Apple adotando apenas o eSIM, é bem provável que outras marcas comecem a fazer isso, e que as operadoras também tragam celulares sem cartão. Isso faz com que você ganhe um pouco mais de espaço, facilita algumas coisas, mas eu sinceramente tenho um pouco de medo, eu não sei como funciona direito, eu sou um cara que tipo, ah, será que se eu for assaltado e levar o celular, eles já conseguem usar? Como que eu vou trocar o meu eSIM? Qual que é a segurança que eu tenho com isso? Eu não sei exatamente se é melhor ou pior. A única coisa que eu fico preocupado, são nos celulares Android, onde a gente sempre tinha a bandeja com expansão, e ela pode sumir também. Todo o resto das funções que chegam para o iPhone são de software, e também chegam para outros modelos, e podem aparecer em modelos anteriores também. Eu sei que a Apple geralmente não coloca essas coisas em modelos mais antigos, justamente para vender o novo, mas parece que teremos o Crash Detection, ou seja, quando você bate o carro, ele identifica e manda uma mensagem de socorro, e isso daí, como depende de giroscópio e algumas outras coisas, deve aparecer só por aqui, mas tem também o Action Video, que é o quê? Ter o vídeo super estabilizado, coisa que a Samsung já tinha há muito tempo, e tem outras features que a Samsung também já tinha há mais tempo, que eu vou falar no modelo Pro. Outra coisa é que se você estiver perdido em algum lugar, no meio do nada, e você precisar também mandar outra mensagem de emergência, tem agora um novo software que vai te indicar para onde você deve apontar o seu celular para conseguir sinal, e essa função, por mais estranho que pareça, funciona há dois anos de graça, mas depois disso, parece que tem que pagar, então você vai ter que pagar para conseguir mandar uma mensagem de emergência realmente efetiva. Eu imagino que isso no futuro deve aparecer naquele plano que é o Apple One, onde você já tem tudo, já paga tudo, e vai ser mais um ponto para você acabar gastando com os serviços da Apple. Só que o grande astro desse lançamento foi o modelo Pro, porque ele foi o que realmente mudou alguma coisa. Não foi muita coisa, eu já vou explicar tudo para vocês, mas o que fica logo de cara é que ele não tem mais notch. O que ele tem agora é o Dynamic Island. Eu não acredito nesse nome, sendo bem sincero com vocês. Dynamic Island é basicamente o notch reduzido, só que o que eles fizeram foi algo interessante na minha opinião, que é atribuir software para essa região, então a maioria das notificações, e por exemplo, um player de música agora sai desse Dynamic Island, e é por isso que ele tem esse nome, não é um notch, é um espaço onde está acontecendo alguma coisa com o celular. Isso é muito inteligente, na minha opinião, de você aproveitar aquele notch para alguma coisa, e eu acho que outras marcas poderiam ter aproveitado isso antes, só que elas se importaram muito em reduzir ele o máximo possível. A maioria das pessoas aqui do estúdio olharam isso e ficaram muito animadas com esse novo entalhe, com esse novo software, e eu devo dizer que eu gostei bastante também, mas eu não sou uma pessoa que ficou assim, caramba, que loucura, porque o notch não me incomodava antes. O interessante são as novas possibilidades que ele traz, mas eu sei que na verdade isso está acontecendo para eles conseguirem vender celular, porque se eles quisessem ter feito antes, eles teriam feito, mas não tinha porquê, não fazia tanto sentido. Outra coisa que eles aprimoraram, ou que eles colocaram agora, e que eles poderiam ter feito muito antes, é colocar o Always on Display. Parece que é aquela carta que eles guardaram na manga, que é tipo assim, ou, se não tiver nada para atualizar no próximo ano, vamos colocar umas funções aí que já deveria ter, mas que não tem? Ah, bota a Always on Display, diminui o notch, vamos tentar isso aí. E foi exatamente o que eles fizeram. A Always on Display não é novidade, se eu não me engano, o Galaxy S7, ou até mesmo o S6, já tinha a Always on Display, e assim, eu mesmo não uso, porque eu não gosto de gastar bateria. Eu aperto o botão e olho. Mas, agora teremos Always on Display. Então, seu celular vai ficar mostrando lá na tela a hora, e algumas outras informações, mesmo quando você estiver com ele ali desligado. A marca também afirma que conseguiu melhorar esse display, então ele atinge um pico de 1600 nits, ou até 2000 nits, se você estiver fora de casa, numa situação com muita luz. Eu acho que é sempre legal, eu sempre falo isso, tanto em Samsung quanto em Apple, é legal que todo ano eles aprimoram um pouco mais. Nesse ano, tem um pouco menos de borda nesse modelo mais caro, ele tem um pouco mais de brilho, a tela tem ali alguns detalhes um pouco melhores, e isso vai aumentando ano a ano. No final, daqui quatro anos, a gente vai ter uma tela super legal, mas de um ano para o outro, as diferenças são realmente bem pequenas. Eu mesmo acho que um celular como o iPhone SE, que é o mais base, e que tem uma tela de vários anos atrás, já é o suficiente para ser utilizado fora de casa, sob luz forte, mas eles conseguiram aprimorar ainda mais. Então, assim, legal não vai fazer você trocar de celular. O que pode te fazer trocar de celular, além do notch, que é legalzinho, são as câmeras. As câmeras receberam um upgrade bem legal nesse modelo Pro. E eu acho que o fato deles conseguirem adicionar funções com apenas três sensores, é algo muito bom, porque não fica aquele celular cheio de coisa. Deixa eu te explicar o que eles fizeram por aqui. A primeira grande evolução que nós tivemos ano a ano, foi o sensor principal. Ele passou de 12 megapixels para 48 megapixels. Todas as outras marcas já estavam fazendo isso, e a Apple decidiu tomar uma solução um pouco diferente. O que eles fazem? Além de usar o mesmo quad pixel dos anos anteriores, eles estão dando um zoom de duas vezes com essa câmera. Então você pode ir lá, tirar uma foto muito grande com 48 megapixels, você pode tirar uma foto de 12 megapixels com mais luz, que é algo que eles estavam buscando nesse último ano, aumentar o quanto entra de luz para baixa e pouca luz. Mas você pode também dar duas vezes de zoom e pegar o centro desse sensor para fazer uma foto de 12 megapixels com 24 milímetros de distância focal. Isso é importante e eu acho legal quando eles falam de 24 milímetros, quando eles falam de distância focal, porque abre possibilidades de você ter uma vista um pouco diferente da cena. Eu, por exemplo, adoro tirar retratos com a lente de três vezes, porque ela fica perto dos 50 milímetros e isso faz com que a estética seja muito mais parecida com a de uma câmera com 50 milímetros. Então a gente tem a opção da câmera normal de 48, duas vezes com 12 megapixels, temos três vezes com o sensor de zoom e também 0.5 com a ultrawide. Todos os outros sensores aumentaram de tamanho, pegam mais luz e também tem ali a bolinha da câmera um pouco maior. Então tudo que vazou de capinha com sensores maiores era verdade. Além disso, a câmera frontal também melhora e tanto no modelo mais básico quanto nesse daqui já tem autofoco. Então ela melhorou, trouxe o autofoco, consegue captar mais luz e isso é muito interessante para mim, por exemplo, que sou um criador de conteúdo. Eu tenho que ser sincero que eu já estava feliz com a câmera do 13 Pro, tá? Eu não sinto necessidade de fazer o upgrade, mas a gente vai testar por aqui e isso é legal para quem trabalha com isso. Só que ainda mais importante para mim é que o modo cinemático agora funciona em 4K a 30 frames por segundo e nós temos também o ProRes funcionando com 48 megapixels. Essas diferenças provavelmente não chegam para o modelo anterior porque isso está muito atrelado ao processador e a gente tem por aqui um Bionic A16. Como a Apple não falou muito do desempenho sendo melhorado ano a ano, ela ficou comparando com concorrentes, falando de modelos mais antigos, a verdade é que o desempenho não deve ter mudado muito. Sempre que eles não falam que aumentou, é porque realmente a diferença é pouca. O que eles falam mais é que ele diminuiu para 4 nanômetros o processo de fabricação, o que faz com que ele mantenha o mesmo desempenho com um gasto energético menor. Então a bateria parece não ter mudado ano a ano, mas esse celular deve conseguir ser mais eficiente do que o anterior. Parece que tanto na linha M1, M2, quanto no A15 e A16 Bionic, a Apple está pegando aí alguns anos onde ela não está conseguindo dar saltos grandes. Ela está à frente dos concorrentes em desempenho e isso é bom para ela porque ela consegue manter esses períodos onde não tem um ganho elevado e conseguir se manter competitiva mesmo assim. Então não é um problema, eu queria ver um desempenho melhor, eu queria ver essas coisas melhorando, mais detalhes, mas a verdade é que ela continua competitiva. Então ok, funciona, está gravando ProRes, está fazendo cinemático em 4K30, para mim está ótimo, era isso que eu precisava. O mais doido, no entanto, é que a Apple colocou um chip só para gerenciar o display do celular. Isso é muito louco e eu não entendo o benefício que a gente pode ter. Ela fala que é essa mudança de 1 Hz do Always On Display para 120, do brilho fora, dentro de casa, que o gerenciamento de tudo isso fica para esse chip, o que pode liberar para outras coisas o SOC como um todo. Mas enfim, eu não sei se realmente faz uma diferença tão grande assim. É interessante ver essa solução, talvez outras marcas sigam o mesmo caminho, mas eu acho que não traz um valor realmente muito grande. E olha, é basicamente isso de iPhone. Novamente, câmera para os dois modelos, tela, notch para esse modelo mais caro, e é isso. É isso, gente. Eu acho que esse daí foi um dos anos mais chatos em questão de iPhone para mim. Quem sabe um 6S ou um 7, naquela época lá, que ainda tinha linha S, também tivesse sido chato. Mas, dentre esses últimos anos, eu acho que esse foi realmente onde menos coisas mudaram, e onde eu fiquei mais assim, nossa, se eu pudesse, eu pulava essa geração. Só que tiveram mais lançamentos, tá? Na linha Apple Watch, nós temos um Apple Watch Series 8, que é basicamente igual ao Series 7, só que com sensor de temperatura. Temos um SE novo, que é um SE de segunda geração, que basicamente é um SE com processador mais atualizado, porque eles têm que atualizar o processador. Só que a marca trouxe um modelo realmente novo, que é o Apple Watch Ultra. Esse equipamento é focado em quem precisa usar ele para atividades fora de casa, por muito mais tempo, e ele é muito mais robusto também. Então, ele tem uma carcaça de titânio, eu achei o design dele em alguns momentos bonito, em alguns momentos feio, tá? Mas, basicamente, ele tem uma tela reta, ele vai um pouquinho para fora, então ele é bem mais gordinho do que o outro modelo, porque ele tem o dobro de bateria, e ele tem também um botão adicional do lado esquerdo. O botão da direita também, que é reto nos outros modelos, ele fica saltado para fora, para você conseguir usar com luvas, e a coroa também é mais robusta para que você consiga usar em qualquer situação. A bateria chega a durar 36 horas, é o dobro do que eles falam para o Series 8, e agora tem um modelo que vai chegar para todos os equipamentos, a partir do Series 4, que é o Low Energy Workout, ou seja, se você estiver correndo ou fazendo alguma coisa, você pode ativar essa função de Low Energy, e ele geralmente chega quase a dobrar a capacidade do smartwatch. Então, esse modelo Ultra pode chegar até 60 horas ininterruptas de exercícios sendo feitos, sem que você precise recarregar. Isso é importante para, sei lá, um triatlon, para fazer uma escalada e coisas do tipo, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se é realmente o que as pessoas estão procurando. Afinal, nós temos outros smartwatches focados só para isso, que conseguem até mais tempo do que essas 60 horas totais do Apple Watch. Junto com isso, eles trouxeram aplicativos específicos, então tem uma bússola, tem um outro aplicativo que funciona quando você está mergulhando, ele libera lá, tem todas as opções, e eu acho que isso é muito interessante para vários nichos de esporte, mas não é necessariamente algo que qualquer pessoa vai querer. Só que tem um problema, esse relógio custa 800 dólares, ou 10 mil reais aqui no Brasil. E eu acho que a gente pode até começar a falar de preço, porque 10 mil reais para esse e 5 mil e 200 para o Series 8 é um pouco salgado quando você não tem tantas alterações quando comparado com o ano passado. O AirPods Pro também foi atualizado, está saindo por 2.500 reais aqui no Brasil, e ele basicamente muda as principais funções. Ele tem um cancelamento ativo de ruído melhor, ele tem também uma qualidade de som e processamento com o chipset H2 atualizado, então ele deve melhorar nos detalhes, que eu já achava ele super bom. E a caixinha agora, ela não só tem um espaço para você carregar com uma cordinha, como ela também tem uma saída de som, para você ativar aquela função de procurar e ela vai apitar. Então você tem uma opção a mais, eu acho ok. Eu acho que assim, como manteve o preço, se você for comprar o novo daqui a um tempo, e ele estiver no mesmo preço, isso vai ajudar, mas trocar o seu antigo pelo novo, porque agora ele faz barulho e dá para carregar, hum, bem difícil. Para fechar o lance de preço, temos que falar de iPhone. Eles mantiveram a mesma linha. Então, R$ 799 para o modelo base, R$ 899 para o modelo Plus, R$ 14+, R$ 999 para o modelo Pro, e R$ 1099 para o modelo Pro Max. Aqui no Brasil, eles começam em R$ 7.599 para o modelo base, até R$ 10.500 para o modelo base do Pro Max. É basicamente o que a gente já via nos outros anos, não mudou quase nada, como a gente teve inflação aí, é legal, porque imagina, supostamente, tá? Os nossos salários aumentaram ali quase 10%, mas o iPhone não mexeu muito. Então, supostamente, eu estou falando supostamente, dá para comprar o iPhone um pouco mais fácil, mas continua sendo muito difícil, principalmente porque não mudou quase nada ano a ano. O resumo, assim, para mim, de tudo é, gosto do posicionamento que as marcas estão tomando, Samsung e Apple, trazendo o modelo Pro, o Galaxy Watch 5 Pro, e o Apple Watch Ultra. Gosto deles estarem atualizando o AirPods Pro, são evoluções interessantes, que ano a ano, de novo, vão se empilhando e são super legais. E eu acho que o modelo Pro com essas câmeras estão bem interessantes. E que o notch, o notch reduzido em conjunto com o software, foi uma sacada muito boa. Só que deveria ter mais coisa, essa é a minha opinião. Foi um lançamento um pouco fraco, acho que poderia ter alguns detalhes, sei lá, um processamento a mais, alguma coisinha mais legal, porque foi, olha, foi xoxo. Eles tiveram que colocar muita coisa de software para deixar essa conferência um pouco mais robusta. Porque se fosse para realmente falar o que tem de novo, eu acho que ela ia ser muito menor, e eles sabiam disso. Então, a Apple sabe que esse ano eles não tinham muita coisa para mostrar, e que eles tiveram que deixar uma gordura um pouco maior. E você, o que você acha? Você acha que está chato? Que esse ano foi chato? Samsung, Apple, foi pouca coisa? Não tinha muito o que mudar? O que vocês acham? Dá a sua opinião aí, porque eu quero saber. porque para mim, para mim foi complicado. Me fala também aí nos comentários se vocês querem comprar um iPhone 14 ou um Apple Watch Ultra, deixa aqui, e me fala também o motivo, por que vocês trocariam o que vocês têm agora por algum desses modelos novos. Se vocês gostaram, logo que a gente conseguir vai ter unboxing, vai ter review, vai ter comparativo, vai ter guia de compra, vai ter tudo sobre esses modelos aqui, porque é o que vocês gostam. Então, não esquece de se inscrever, e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais!